Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha, que é um empadão de frigideira, com apenas dois ingredientes na massa, mais o recheio. É um empadão de frigideira, repetindo, com apenas dois ingredientes, mais o recheio. Nós vamos usar apenas dois ingredientes, que é para fazer a massa e o recheio. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente veio compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! E é uma ótima opção para o lanche da tarde, o lanche do final de semana. É isso, mãe! Então vamos lá! Aqui a gente tem o quê, Sarinha? Três copos de trigo. E a medida do copo é de 200 ml. Isso! E aqui a gente tem a margarina, tá, meus amores? Que aqui a gente vai fazer isso, ó. A gente vai ficar misturando essa margarina com essa farinha de trigo. Você pode usar também manteiga, o que você preferir, tá? Nós estamos usando um copo de margarina. E a medida do copo é de 200 ml. Isso! Aí agora eu vou ter que colocar a mão aqui na massa, pessoal. E eu vou ficar aqui misturando e já já a gente volta mostrando o ponto certo. Então, pessoal, o ponto é esse, ó. Eu fiquei fazendo isso, tipo dando uma sovada, né, Sarinha? Sim! Até ela ficar nessa consistência, ó. Ó, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar aqui a frigideira. E aqui a gente vai abrir essa massa. Vou pegar essa mesma colher. Olha, aqui a gente vai fazer isso, ó. Você vai colocando de pouco. E abrindo. Pra cobrir todo o fundo da frigideira, tá, meus amores? Então, eu vou ficar fazendo isso aqui. E já já a gente volta mostrando como está ficando. Então, meus amores, olha, já abri toda a massa aqui nessa frigideira, tá? Essa minha frigideira, ela é um pouco grande, né, Sarinha? Sim! Olha, e agora a gente tem aqui, meus amores, o recheio. Você pode usar o que você preferir. A gente vai usar aqui frango desfiado, cozido, temperado. Você pode colocar o frango que você... O tempero, né, Sarinha? Sim, o tempero que você preferir. E nós estamos usando frango porque, geralmente, todo empada é de frango. Aqui na nossa região, né, Sarinha? Aqui na nossa região. Nós não sabemos em outros lugares, né? Sim. E aqui, gente, você pode colocar, tipo, mais milho, azeitona, mas eu vou fazer aqui o tradicional da minha cidade. Geralmente, as empadas e empadão é só o frango, como vocês estão vendo. Aí, se você quiser colocar mais, o meu tá bom, né, Sarinha? Sim. Agora, o que a gente vai colocar agora, Sarinha? Nós vamos colocar, é opcional, mas só se você quiser, nós vamos colocar um pouquinho de catupiry. Isso. Olha, pessoal. A gente vai colocando aqui, ó. Ele tá um pouco gelado, por isso que ele tá nessa consistência. E a gente não vai tampar, né, Sarinha? A gente vai colocar queijo, tá, pessoal? Vai ser a tampa do nosso empadão? Sim, a tampa do nosso empadão de frigideira vai ser queijo. Queijo mussarela. Mas eu acho que com outros tipos de queijo também dá certo. Eu acho que já tá bom aqui de catupiry. Aí, a gente faz assim. Olha, meus amores, aí você faz isso, ó, só pra espalhar. Catupiry, ele vai deixar mais, como é que eu posso dizer? Mais cremoso, tá? Não vai deixar aquele frango seco de recheio. Então, meus amores, aí a gente vai espalhando assim, ó. Aí, agora a gente vai tampar. Vai ser a nossa tampa do nosso empadão. A gente vai colocar queijo. Gente, aí a gente vai levar pra frigideira. A gente vai tampar. E já, já a gente volta mostrando o resultado final. Então, até já, meus amores. Então, pessoal, deixei aqui tampadinha, ó, com essa outra frigideira. Vou mostrar pra vocês o fogo baixo também, tá? Porque senão pode queimar. Acho que já se passam uns 15 minutos, Sarinha, de 10 a 15. E você faz assim, ó, se ela já tiver toda soltinha, pessoal, ó, a minha já está no ponto. Se você quiser também colocar orégano, não sei se eu falei. Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai levar pra lá, gente. Com certeza deve estar uma delícia, né, Sarinha? Sim. Então, vamos lá, meus amores, pra gente tirar um pedaço, pra gente ver como ficou. Então, pessoal, voltando, chegou o melhor momento, né, Sarinha? Sim. Enquanto eu tiro um pedaço aqui, Sarinha, eu queria pedir o quê? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Olha, meus amores, estão servidos. Olha como ficou, gente, tudo de bom. Pra tomar com refri, com suco, com chá, com café, com o que preferir, né, Sarinha? Sim. Até com comida, com arroz, gente, ó. E com certeza deve estar uma delícia. Olha, meus amores, a bordazinha aqui com poucos ingredientes. É um empadão de frigideira. E pronto, em poucos minutinhos. Em 15 minutinhos, de 10 a 15 minutinhos, já tá pronto. Ó. Então, a gente vai finalizar por aqui, ó, meus amores, como ela ficou por baixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.